Vou gravar um vídeo te ensinando como você fazer um molde de uma calcinha, cós alto, cintura alta, assim, G. A altura aqui, ó, eu já deixei com 27, a altura, tá? 27. E aqui, com 18. Cortei com 18. Aí, o que você vai fazer? Aí, o lado da calcinha, essa parte aqui é da frente, e o lado você marca 10. Ó, aqui, ó, você vai marcar 18. Aqui, 18. 18. 18. Aqui, 18. Aí, ó, daqui até aqui, essa parte é da frente. Ó, aqui você marca 18, aqui já tá com 27. Aí, daqui até aqui, você marca 10. Ó, o lado da calcinha, 10, a lateral. Ó, marca aqui. Aí, você pega. Pega, coloca aqui, fica melhor pra marcar. Você pega aqui, ó. Aqui, ó. Pega, coloca aqui, e marca. 10. 10. Aqui, 18. Aqui, é a frente. E aqui, 10. Aí, pra você, ó, pra você... Se basear, na hora de você fazer, ó. Aqui. Essa parte pra fazer a curva, você faz essa lista aqui, ó. De uma ponta a outra, ó. De uma ponta a outra. Aqui, ó. De uma ponta a outra. Já. Aí, o que que você faz? Isso aqui é a partir da frente. Aqui, a dobra do tecido, tá? Dobra do tecido. Aí, aqui, você mede. Daqui até aqui, 15. Ó. 15. Passo, ó. 15. 15. Tá vendo? A parte da frente. Aí, aqui, você... Ó. A parte da frente, você desce 3. Ó. 3. Aí, você vai e faz cor. Você pega, você pega, você desce o 3, você pega daqui, ó. Ó. Daqui. Ó. Daqui, ó. Daqui. Daqui. O fundo. O fundo, a parte da frente, você coloca 3. A frente. 3. Lembra que aqui já tá certinho a altura. 27. Lembrando que aqui é a dobra do tecido, ó. Aqui. Ó. Ó. Dobra. Do... Tecido. Aqui. Aí, agora, o que que você faz? Você liga os pontos. Deixa eu mais pra cá. Ó. Você liga aqui. Ó. Você liga os pontos, ó. Liga os pontos. Depois, só recortar. Aí, aqui, ó. 15 centímetros. Aqui, 10 centímetros. Ó. Aqui, 18 centímetros. Tá? E a altura, 27. 7. Parte da... Frente. Parte da frente. Tá? Aí, agora, deixa. Depois, só recortar. Agora, eu vou colocar a parte de trás. A parte de trás, 27 também. Aqui, 18. Tá? Eu vou marcar. Aqui, não precisa marcar. Aqui, a dobra do tecido. Aqui, a gente tá cortado certinho. 27 daqui até aqui. Centímetro. Aí, aqui, o 18. Vou marcar. Tá? Aqui, o 18. O 18. A lateral, a mesma coisa. Aqui, ó. A lateral, ó. A lateral, ó. Uma coisa, o 10. Também. Aí, agora, aqui, você faz aquela marca. Marcação direta. Como fez lá. Assim. Ó. Tá vendo? Aqui. Aí, aqui, ó. Agora, a parte de trás, você não vai descer nada. Você desceu aqui. Espera. Você desceu 3 centímetros aqui, porque a parte da frente, das costas, não precisa. E aqui, no fundo, você coloca, lá na frente era 3. Aqui, você coloca 4. 4 centímetros. E aqui, ó. Você colocou. Lá, nós colocamos 15. Aqui, eu vou colocar 18. Tá vendo? Aqui é a parte de trás. Espera aí. Colocar 18. E aqui, vamos marcar aqui, ó. Aí, aqui, ó. 18. Você marca, ó. Aqui, 18. Aí, o que você faz? Liga. Só fazer a ligação. Liga. Deixa eu falar. É só recortar. Aqui, dobra do tecido, ó. Dobra, ó. Tecido. Tudo. Costa. Aqui, 18 centímetros. Aqui, 10. Tinto. 18 também. E eu, 27. Vou recortar. Vou. Cortei. Cortei. Aqui, as costas. Agora, cortar a frente. Ó. Aí, aqui, ó. Parte da frente. Um pouquinho mais baixa. Tá vendo? Ó. Aí, agora, é só recortar tudo. Ó. E aqui, ó. Tá vendo? Cortei. Aqui, ó. As laterais, ó. Estão certas. Tá vendo? Ó. Aqui. Aí, aqui. A parte da frente é maior mesmo. Agora, nós vamos cortar o fundo. E aqui, a parte de trás é maior. Tá vendo? A parte da frente é mais baixa. Vou cortar o fundo. Aí, o fundo. Vou aproveitar esse papel aqui mesmo. Vou virar assim. O que que você vai fazer? Você vai cortar. Ó. Aqui, ó. Quatro. Quatro. Aí, você vai cortar oito e oito. E, na altura, você vai cortar com dez. Ó. Vai medir dez, ó. Dez. E o fundo, ó. Dez. Aí, aqui, ó. Você vai cortar, ó. Com oito. Com oito. Aí, você vai fazer um quadrado. Aqui, ó. Oito. Oito. A altura é dez. Tá? Você vai medir aqui, ó. Aqui, ó. Oito, ó. Fizendo outro pontinho. Tá vendo? E a altura, ó. É com dez. Aqui, ó. Assim. Assim, oito. E assim, dez. Ó. Dez, dez, oito e oito. Agora, é só cortar. Ó. Aqui. Aí, aqui. Aqui. A parte da frente. A parte da frente. Aqui, deu quatro. A parte de trás. Quatro, quatro, oito. A parte da frente. Três. Seis. Então, o que nós vamos fazer? Ó. Nós vamos fazer assim, ó. Tirar um centímetro. Um centímetro. Aí, como que vai fazer? Aqui. Um centímetro. Aí, o que que você faz? Dobra, ó. Pra poder ficar de duas partes iguais. Aqui. Aí, aqui, é a parte de trás da calcinha. Aqui, com oito e aqui, com seis. Aí, como que você faz pra... Ó, aqui. Aí, aqui, na hora que você for cortar, aí você já corta inteiro. Aqui, ó. As duas partes do fundo. Aí, como que você faz pra ver se tá certo, ó. Aqui, a parte da frente. E aqui, ó. Parte, ó. De trás. Fácil. Tá? Você corta o quadrado certinho. Depois, você... Dá uma refilada. Aqui, no caso, cortei oito e oito. Tirei um daqui, um daqui. Coloco seis, que é a frente. E aqui, a parte do fundo. Muito fácil, tá? Muito fácil. Como você fazer molde. Você, mas pode fazer o molde de calça cós alto, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreveu no canal. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. E obrigado por assistir esse vídeo até o final.